Ainda não há terra à vista para o Aquarius. Malta e Itália recusam deixar o navio atracar. A Comissão Europeia tenta encontrar outro país que possa acolher os 141 migrantes que estão a bordo, muitos a precisarem de cuidados médicos. Há pessoas que ficaram feridas durante a travessia, pessoas que estão doentes e precisam de cuidados médicos em condições, em terra. Este navio tem médicos, enfermeiros, parteiras, mas isto é um navio, não um hospital. Estes casos não podem ser tratados aqui, eles têm de desembarcar o mais rápido possível. Esta pode ser a última operação de resgate do Aquarius. O governo de Gibraltar anunciou que vai retirar a bandeira que permite à embarcação navegar em águas internacionais porque não respeitou o pedido de Gibraltar para que suspendesse as operações de resgate para as quais não está registado em território britânico.